Easy Life, just talking it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o David E eu sou a Sueli E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto, galera Se você é novo no canal, como que é? Seja bem-vindo! Nós fazemos react Aqui tem vídeos novos todos os dias Galera, às 11, às 15 e às 19 horas Galera, todos os dias, beleza? E aí no nosso canal secundário de react de animes Também tem vídeo novo todo dia 8 e 9 horas E também a gente tem um canal de vlog Então se você não conhece, o link tá na descrição Se inscreva por lá também, beleza? Verdade, galera E qual que é o vídeo de hoje que a gente vai estar reagindo? Nunca pesquise fazendo meu almoço no YouTube Do Felca, meu Deus do Felca, galera Estamos numa saga aí de Felca Vocês tão gostando bastante que a gente tá reagindo ao livro Tão pedindo bastante, galera Exatamente E esse vídeo aí, mano, eu tô curioso, hein? Eu também tô curioso Nunca pesquise fazendo meu almoço no YouTube Vamos ver o que nos espera, então, gente Não esquece do like E como eu falei anteriormente, se inscreve, beleza? E ativa as notificações pro YouTube Enviar todos os nossos vídeos pra vocês Verdade, galera, como sempre Sem mais delongas aí Já deixa aquele like De novo E ativa vocês em som Para não perder nada É melhor que tu, hein? Tô, bora mais um vídeo Bora mais um vídeo Bora mais um vídeo Hoje eu vou fazer uma receitinha rapidinha de gelo Primeiro você vai precisar de uma panela de pressão Hummm Hoje o vídeo é bem gostoso, né? Fala a verdade Comidinha Hummm Gostosa É receita Hummm É culinária É gastronomia É pastel de... De cachorro Como você já sabe No YouTube você acha de tudo Desde gameplay de Cosmopax Até vídeos de... Fazendo meu almoço Casei aos 15 Que isso? E gente, pra fazer o arroz Eu gosto de utilizar Um temperinho de arroz Uma colherzinha dessa aqui Pequenininha Mais um O arroz Eu vou colocar o temperinho de feijão Um pouquinho de sal Eu não coloco muito sal Me sazãozinho de carro Colocar o temperinho Faltou o sal Vou colocar um pouquinho de temperinho Um pouquinho de sal Comida sem sal Não existe Olha, eu tenho certeza Que ela não comeu comi Uma delícia Se você não liga muito Pra essa ideia de ter rim Essas coisas supérfluas Vai em frente Eu como uma pessoa sã Também não importo como é saúde Obviamente Quem fica lá se importando Com a saúde É controlado pela mídia A verdade esse negócio De pedra no rim Nem existe Você sabe, né? Vai nem sentir Você sabe, né, David? O Globo Seja mais criativa Na próxima vez Ter uma pedra no rim Vai ser o que agora? Vai ter... Vai ter cascalho no rim? Tronco de árvore no rim? Vai ter capim no rim? Tem pelinho Mete bronca nessa receitinha aí Uma coisa que eu faço também bem gostosa Cimento Cimento no arroz Você faz uma massinha O que vamos ver hoje É exatamente isso Receitas no YouTube De caráter extremamente doido Uma receita de bolo simples e fofinho Olha, você não vai chorar Como você tem chorado Nos últimos vídeos desse canal Aí você vai talvez ali Começar a querer largar Essa coisa de ser um ser humano Você fica preso nisso, né? Ah, insistindo E começar a enfim Cogitar a ideia de se tornar uma cenoura da terra Um vídeo de culinária no YouTube Que me trouxe grande felicidade É um do Max Peterson Monteiro O vídeo tem 54 minutos Dele fazendo um creme brulê Tava tudo numa boa Até que ele decidiu esquentar a colher Pra queimar o creme brulê Dos 54 minutos de vinho Provavelmente uns 30 minutos Foi dele esquentando essa Pica dessa colher O fogo Aqui eu vou esquentar essa colher Esquentar ela aqui bem muito E aí você faz no fogão, né? Porque aqui o fogão Você vê como é o negócio Não tem fogo Aí aqui eu vou esquentar a colher Passar aqui as meia horinha fazendo Olha, mais um pouquinho E pingava o alumínio E depois essa colher tá quase em ebulição Já tá bom Já tá queimando as beiradas Ele faz a graça dele no creme, né? No creme brulê Eita misericórdia E depois deixa a colher quase liquefazendo De tão quente do lado da mesa Depois, claro Foi provar o creme brulê Com a colher Ah, não, não Creme brulê Olha, que delícia Eu vou experimentar Ó, mas a textura tá boa, viu? A textura tá boa Na hora de falar o gosto, ele ficou mudo Não conseguiu falar Não conseguiu nem soltar um som Até porque não dá pra falar Como tá o gosto de uma comida Quando as suas papilas gustativas Estão derretidas Ai, bom, bom Pô, meu peru de Natal já está aqui Olha só, gente Que piruzão É um peru enorme Tá vendo? Começar a temperar esse peru Não, é... Esse aqui... Não, pera... Não, pera... Já começa levando um banho de peru Não, é... É muito peru, gente Esse aqui é... Vamos começar preparando Esse peru gostoso aqui Nossa, enche a boca pra falar Vamos pular esse daqui Vamos pular E todo esse vídeo maravilhoso Que a gente está vendo aqui Com certeza eu tenho Meu preferido O título do vídeo é Gominho se queimando no óleo Eu sinceramente acho Que esse título É a coisa mais abençoada Que eu já tive a felicidade De ver na minha vida O vídeo não fica por baixo Do título Gominho tinha um quadro Chamado Gominho Gourmet Um dia ele estava fazendo ali Deliciosos bolinhos de tapioca Estava tudo indo bem Ele já estava ali Terminando de fritar Só que meus amigos O pior estava por vir Ele não sabia Que num piscar de olhos O seu sonho de Declutir mesmo Um bolinho de tapioca Se tornaria o seu maior pesadelo Vai comer Primeira decisão Acabar de espitar Sara As coisas vão ser diferentes agora Que prazeroso é o momento Que a gente vai cozinhar Um bolinho Pra que a gente ama E termina na guerra do golfo Bom pessoal Claro que o que a gente viu Tem a sua graça É meio cômico ver o Gominho Se queimando no óleo Mas isso que aconteceu É realmente muito perigoso Pode causar uma queimadura ali De 73 graus Então o pessoal nos comentários Se compadeceram pelo Pequeno Gomo E mandaram ali Mensagens de carinho Mensagens de incentivo Esse gordo É de matar de rir Nossa Que falta de respeito Muito bom Eu tenho certeza Que se você conseguisse fazer Implinar paz Os bolinhos Essa pessoa ia achar muito ruim Um vídeo desagradável Um vídeo até ofensivo Mas como o Gomo Correu risco de vida A pessoa obteve grande prazer Existencial Que aula sobre o ser humano Meus amigos Não tenho nada contra o Gominho Mas Adriane Galisteu É muito de uma invejosa O que que é? Ela morre de inveja Dando a Rikman Bom eu não Não entendi Você sentiu prazer Com o Gomets Queimando o óleo Esse aqui tu vai entrar em êxtase Panela de óleo quente explodiu em mim Entre parênteses real Um vídeo é parecido com o do Gominho O cara foi cozinhar um bolinho de não sei o que Ele passou o vídeo todo Pô fazendo um belo de fogo real Às vezes se fritar errado Ela fica gelada por dentro E quente por fora Por isso que tem que ser na medida certinha A Goma é a Bronquinha Não Sou especialista Sei o que eu tô fazendo Fui regulando de vez em quando Eu ia abaixando o fogo Porque depois na segunda Na terceira remessa O óleo já tá muito quente Então você tem que dar uma baixada Eu mesmo ali tava achando Que era o próprio Carlos Bertonazzi Em todo o seu resplendor Aprenderam né moleque Ele tá ali se portando Como um grande professor Ele falando Não Na primeira leva O óleo está iniciando A fusão Pô eu ouvindo isso Eu penso que ele é o que? Deus Ele tá quase falando Pra fritar a coxinha Você tem que sentir Você tem que sentir a coxinha Sentir o que ela quer dizer Só que daí Num momento de grande felicidade O pior acontece Deu super certo hoje Yeah Uh uh Deu super certo Deu super certo I can't be the friend Deu super certo Ah Ah caramba Não sei o que isso Por isso Meu pai explodiu aqui o bagulho Olha isso Explodiu uma bolinha de queijo Por que? Olha isso Bolinha de queijo Olha a quantidade Mas por que você tá explodindo? Porque tá congelado Estou todo feliz Estava dando certo Olha Depende do que você entende Por que deu super certo Se o seu objetivo Era passar por um trauma Daí deu super certo mesmo Toda a alegria Toda a dignidade Todo o canto de valor próprio Toda a paz Que foi quebrada Num piscar de olhos É mesmo de partir o coração Quando a gente pensa Que a gente é bom em algo E a realidade bate na nossa porta Olha pros nossos olhos E fala Vai se fudir Até a próxima Mano galera O que foi isso? Esse vídeo Pra mim Foi o mais engraçado Que dele Pra mim também galera Foi muito engraçado Mas vamos começar Pela recinta Da colher Mas gente Não, não, não Vamos começar Pela menina do sal Pelo amor de Deus A menina já me começa Salgando a comida Eu acho que ela é Ele já gostava de comer Na cara dela Porque ele fala Que minha comida é sem sal Então vai ter uma cara sem a benção Quero tempero Bora tempero A gente vai colocar Sazão Veneno Ela vai e me coloca Uma colher daquele tamanho De sal Mano é Não, ficou um pouquinho Eu acho que salgado Um pouquinho? Salgou o nível Um pouquinho Meu Deus E é no feijão É no arroz Se fosse só no arroz Ok Comi o feijão Com a salada Mas não É no feijão Na salada Até na salada Tem que ser razão Agora velho Aquele da receita Galera Ele ficou lá meia hora Não é só Vamos dar esquentada Assim Daí quando ele falou Com as bordas Começou a queimar A porta aqui Mas sabe Eu acho que Esse povo Que o óleo Tava fazendo isso Acho que Tava fritando Um negócio congelado Congelado Só pode Pô Você ficar espirrando Porque a agulha Você não tava jogando Só pode ser gelo Gelo Daí O cara lá esquentando A borda A borda Daí daqui a pouco Mano Será que você esquece? Nossa Eu decolei o óleo Tal, tal, tal Não Não é que ele esqueceu Devia estar congelado Eu tô falando da colher Você tá falando esquentando A borda Eu tô achando Que é a borda Na panela Não, filho Eu tô da colher Ai, Deus Você me deixa louca Nossa Borda na colher Ele tava esquentando A colher Onde que colher tem? Borda? Vou colocar uma colher Aqui pra vocês verem Vai nessa Ó, quem manda a porta A porta da colher Ele senta na colher Será que a pessoa esquece ou não? Eu acho que ele esqueceu Ele tava tão entertido ali Gravando o vídeo, né? Que de uma hora Realmente Pra me queimar a boca No final Mano, deve ser uma sensação Nossa, você é louca Uma sensação horrível Meu filho Nossa, deve ter derretido o lábio do cara Você é louco Agora, galera Vou ver a parte do bolinho A parte do bolinho, mano Caraca, o bolinho é muito bom Mas eu acho que deve Que nem a sua areia falou Acho que tava Ou caiu um pouquinho de água lá Ou tava congelado Eu acho que tava congelado Pra ficar estourando Daquele jeito lá Estourando, né? E o do gominho lá? Também, então O mongonomi Eu acho que tava congelado Sei lá Tava congelado também O mongonomi Cara, mal felizão, né? Tipo, tirou o trabalho Daqui a pouco começou Caraca Com isso quem puder Com isso quem puder Só o que puder Só o que puder Galera Como a Soelinho falou, velho É o melhor vídeo Que a gente reagiu Até agora dele, mano É, muito engraçado Porque é muito engraçado Do começo ao fim, mano É, do lado, do lado, gente Comenta o que vocês acharam aí Gente, tá assistindo esse vídeo Deixa aí umas sugestões Vídeos do Felca Que vocês querem ver aqui Com certeza E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigado Pelo seu like Pelo seu feedback Tamo junto Então, até o próximo vídeo